Vejo o gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama E uma pegada que desgrava, me descampar que não te ama Bom galera, com um novo trabalho, por onde passa emanando multidões Trazendo grandes, grandes pessoas, uma produção maravilhosa Aqui hoje em Valentim Gentil, com sucesso de 2018, a musa da música sertaneja Que começou mudando a vida com 50 reais apenas Olha aí, e é nota verdadeira, viu gente Eu que sou fã dessa moça já há muitos e muitos anos Desde quando você regravou El Pente, El Pente, na sua versão, ali no Youtube 8 anos atrás A gente está completando 15 anos no SBT, essa tem futuro Então a gente está muito feliz, a gente acompanha a sua carreira Pela sua humildade, sempre atende todo mundo Atendeu mais de 100 pessoas Qual artista hoje, famoso, que faz isso? E parabenizar você, mulher não é boba Avisa que eu cheguei Enfim, todos os outros sucessos que estão vindo para 2018 Bacana, muito obrigada pelas palavras Obrigada pelo carinho E hoje é diferente, estamos aqui em Valentim Gentil Vamos gravar clipe de música nova de trabalho Muito feliz, a gente sabe que travou os portões aí O presidente da feira veio aqui falar que hoje é recorde de público da feira Eu estou muito feliz de fazer parte da história do Valentim Gentil E trazer Valentim Gentil para a minha história também E até 31 de dezembro Tem mais novidade pela frente, além de tudo que você já vem trazendo para 2018? Tem, tem gravação de DVD ainda esse ano Além dessa música de trabalho que a gente vai gravar hoje Gravo o trabalho novo, gravo o DVD completo Agora acredito que é agosto, setembro no máximo Bom, gente, pode entregar um presentinho para você? Presente, vem cá, vem cá Presente da Bauau Alô, Jair Bauau Essa linda cama para você, tá? Obrigada pelo presente Luizinho daquele ProPés também, tá? Essa cama linda Um cachorro Um cachorro Mas adoro Eu poderia ser um cachorro bem zoio do maravilhoso Obrigada pelo carinho, viu? Vou levar para mim Bom, gente, então daqui a pouco ali, a brilhantã no palco Valentim Gentil em toda a região A musa da música sertaneja Nayara Azevedo Beijo, galera Obrigada pelo carinho